Olá, Jesus de Nazaré impactou o mundo, impacta o mundo e provoca o nosso programa Diálogos, qual o caminho seguir? Afinal, Diálogos, ao olhar um caminho, procura os passos de Jesus de Nazaré. E nós temos aqui, esta semana, o Padre João Mendonça, salesiano, mora em Brasília, assessor da CRB Nacional, ele que é o editor-chefe da revista Convergência, a revista dos religiosos do Brasil. Muito obrigado, Padre João, por estar aqui conosco, por gastar seu tempo aqui evangelizando conosco pela TV Aparecida e TV Pai Eterno. Eu pergunto para o Senhor, o livro, afinal, quem é Jesus? Ele traz aos leitores o encontro. É um encontro pessoal com Jesus, mas qual é a importância da gente encontrar Jesus? Olha, sem o encontro com Jesus, não é possível segui-lo, né? O meu modo de ver, é algo que nós precisamos fazer a experiência dele. Por isso que a Iniciação Cristã, o processo catecumenal, ele proporciona ao catequizando não uma noção teórica sobre a pessoa de Jesus, sobre aquilo que a igreja crê, o que está no catecismo da igreja. Mas a Iniciação Cristã quer proporcionar ao catequizando, de fato, uma vivência com Jesus. E essa vivência passa pela experiência de estar num ambiente, numa comunidade de irmãos e irmãs que fizeram também, através da vida e do testemunho que dão, que realmente o Senhor está ali, está vivo, está no meio de nós. Então, a Iniciação Cristã proporciona isso e vai equilibrar o conhecimento daquilo que a palavra de Deus nos fala, que a igreja, a tradição da igreja, a escritura nos proporciona sobre a pessoa de Jesus e ao lado disto está a vivência cotidiana com ele, a prática, a piedade popular. Aquilo que aqui é Aparecida, como diz o Papa Francisco, o documento de Aparecida nasceu escutando os cânticos e as orações dos romeiros. Essa é a vivência da fé. Isso é mostrar que Jesus não é uma ideia. Jesus é uma pessoa que nos fala hoje e que a sua palavra tenha força de transformação hoje para aquele que escuta, para o ouvinte da palavra. Então, a Iniciação Cristã tem essa força muito grande. Eu percebo, ao olhar o livro do Senhor, afinal, quem é Jesus? Que o Senhor, assim, se preocupa em ser popular, em falar para as pessoas mais simples. Falar para as pessoas mais simples é falar para todo mundo. Houve essa preocupação? Sim, sempre. A questão da linguagem no livro foi uma coisa que eu trabalhei muito com uma equipe, não foi sozinho. Os catequistas que fizeram comigo o primeiro processo da iniciação na paróquia, depois eles me ajudaram a redigir. Sempre buscando dizer, olha, temos que encontrar uma linguagem, uma expressão que realmente as pessoas entendam, que o jovem, a criança entenda. Essa foi a preocupação. E eu mantenho isso, inclusive, nas minhas falas, na minha ação catequética. Padre João, muito obrigado por você estar conosco e mais obrigado ainda por você nos presentear com essa obra, uma obra evangelizadora. Amanhã, a gente continua. Diálogos, qual o caminho seguir? Buscando os passos de Jesus, usando a catequese do padre João Mendonça. Afinal, quem é Jesus de Nazaré? Tchau para você. Tchau. 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 Tchau.